Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Criando e Brincando. Eu convidei esse lindo casal para conhecer um pouco mais da história do Diogo. Eu estou muito feliz em conhecer vocês e, principalmente, para saber mais. Esse sonho do Diogo em ser um grande astronauta já começou sonhando grande, né? E quando que esse sonho começou? Ah, ele assistindo desenhos e vídeos, ele teve esse interesse de dizer que queria conhecer a Lua. E nós dissemos que se ele se esforçar e ser persistente, ele pode conseguir. Gente, é impressionante. Ele tem quantos anos? Quatro. Como pode, né? Tão pequenininho, já está cheio de gostos, de vontades, de sonhos. E como vocês ajudam para que esse sonho de ser astronauta venha a ser realidade? Como vocês incentivam? Então, ele gosta muito de leitura, que a gente lê para ele, principalmente na hora de dormir. E com isso, foi surgindo cada vez mais o interesse com o tema. E aí, a gente focou nisso e fala para ele cada vez mais, filho, se você quiser, você vai conseguir. Que legal, é isso mesmo. O apoio dos pais é fundamental para que as crianças cresçam determinadas em alcançar seus sonhos. E na escola, vocês acompanham as atividades que eles criam para o desenvolvimento do Diogo? Sim, a escola dele e os professores incentivam bastante a participação dos pais nas atividades escolares, no conteúdo. E já teve alguma atividade que os professores colocaram vocês que vocês acharam bem legal? Então, uma vez, eles começaram a se interessar por caverna. Era alguma aula? É, fotos, eles mostraram fotos. O objetivo deles era achar uma caverna no pátio da escola e tal. E aí, chamaram a gente para estar fazendo um desenho para depois ele ver que nós estávamos interados naquele assunto, que eles tinham discutido na escola e a gente também estava sabendo. E qual que era o objetivo? A ideia da escola era que os pais conversassem com a criança sobre o que ele estava aprendendo na escola e que ele... Como que você sabe que eu estou aprendendo isso? Então, essa é a interação dos pais saberem o que o filho está aprendendo e não só o filho trazer o que ele aprendeu. É isso mesmo. A escola tem um papel muito importante na formação dos nossos filhos, não é? E é muito legal. Mas olha só, enquanto a gente está aqui falando de coisa séria, o Diogo está aqui se divertindo com essas peças de Mega Bloks, não é, Diogo? Sim. Está gostando? Sim. Você já conhecia essa sacola de Mega Bloks? Então, não. A gente conhecia umas peças menores, mas essa grande não. E é bem legal, bem fácil de brincar, bem legal para brincar com ele. Eu achei bem bacana. Bom, essa sacola vem com 80 blocos de montagem em cores clássicas que se encaixam e soltam facilmente. E elas possuem o tamanho ideal para essas mãozinhas pequenas. E com eles, o Diogo pode construir qualquer coisa que imaginar. E também desenvolver a habilidade motora e a criatividade com horas de diversão. Eu também acho muito bacana que a gente senta com eles, não se cansa e pode criar junto com eles, né? E o que eu acho bacana é que ele também pode aprender a ser mais organizado e guardar tudo na sacola. É verdade. A gente pode brincar, bagunçar tudo e no final só abrir aqui e colocar tudo dentro. Bem mais fácil. E aí, vocês gostaram dessa fofurinha? Então, Diogo, vamos pegar mais sacos de mega blocos para fazer um foguete mais incrível ainda? Sim! Você topa? Sim! Só que ele não pode cair, hein? Eu sei! Quero ver! Marina e Leonardo, obrigada pela sua participação, por emprestar aqui o Diogo um pouquinho para a gente. E fiquem ligados que em breve tem mais um episódio de Criando e Brincando aqui no canal da SBT. Tchau, tchau! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho